Bom dia pra vocês, parte Projac, hoje tem Zé Vaqueiro, no encontro com Fátima Bernardes, mais uma vez, então aguardem todos vocês, 10h45 da manhã, pra dar aquele bom dia, pra ser um ótimo dia, coloquem na Globo, encontrem com o Fátima Bernardes, que a gente vai estar também fazendo música pra vocês, viu, estamos a caminho. Rio de Janeiro, mora lá. Finalizamos aqui o encontro, muito nervoso, mais uma vez, graças a Deus, o homem desceu, foi com tudo, mas graças a Deus deu tudo certo, um pouco nervoso, mas muito bom, agradecer o carinho de todo mundo que assistiu, o pessoal que participou cantando também, obrigado pelo carinho de vocês, a recepção aqui, mais uma vez, e tô muito feliz com tudo que vem acontecendo, só agradecer a Deus mesmo, e é isso. Obrigado, turma, vocês são maravilhosos, obrigado de verdade. Amém junto. Agora partiu hotel, mais tarde, tem TVZ, junto com a Julieta e o comandante de avião, fiquem ligados também, viu, TVZ Multishow, vai ter música também lá, viu, tamo junto. Tá indo, rapaz. Hello, my friends. Good morning, good afternoon. Partiu, TVZ. Aí eu vim pro Rio, olhei no clima, né, e não ia fazer frio, não. Eu cheguei aqui, chuva, todo mundo de frio, e eu passando frio aqui. Boa noite pra vocês, depois de um dia super corrido, encontro com o Fatima de manhã, TVZ é a tardinha pra de noite, graças a Deus deu tudo certo. Pra descansar, que amanhã tem mais, começa o final de semana, e a gente viaja cedo. Ótima noite pra vocês, durmam bem, durmam com Deus, e amanhã a gente tá de volta. Ótima noite pra todos. Deus abençoe, viu. E obrigado a todo mundo que assistiu, marcou, parabenizou, obrigado mais uma vez, cada um de vocês. Viu? Pelo carinho. Eu acho que fiquei muito feliz lá no encontro. E sempre fico muito honrado de ter esse carinho de vocês, fico muito feliz. E é muito recíproco. E pra agradecer a Deus por ter cada um de vocês aqui, o carinho de todos. E que a gente, se Deus quiser, chegue muito mais longe, em nome de Jesus. Obrigado, carinho de cada um de vocês, viu. Isso aí é só um show. Fico muito feliz.